Aprenda essa nova dança Já é tempo de esquecer todas as amarguras Vem, vem provar comigo um pouco de alegria Não, isto não é fácil, mas vai dar certo Vem, vem dessa mambolê Se você participa da nossa festa Vai esquecer de ver todos os problemas Não, não procure nada que o atrapalhe Vem, vem dessa mambolê Vem, vem dessa mambolê Vem, vem provar comigo um pouco de alegria Não, isto não é fácil, mas vai dar certo Vem, vem dessa mambolê Se você participa da nossa festa Vai esquecer de ver todos os problemas Não, não procure nada que o atrapalhe Vem, vem dessa mambolê Aprenda essa nova dança Procure sempre um batalho E fique para quem descansa Mambo, 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 mambo Já é tempo de esquecer todas as amarguras Vem, vem provar comigo um pouco de alegria Não, isto não é fácil, mas vai dar certo Vem, vem dessa mambolê Vem, vem dessa mambolê Vem, vem dessa mambolê Se você participa da nossa festa Vai esquecer de ver todos os problemas Não, não procure nada que o atrapalhe Vem, vem dessa mambolê Vem, vem dessa mambolê Obrigado.